Música Bailar em consolar não tem nada que saber Ai ai ao ir, não tem nada que saber O andar com pecer o aeródico no chá O andar com pecer o aeródico no chá Não tem nada que saber Blá para diante, que eu atrás te irá voar Oא oi ao ir, atrás te irá voar Não vejo a céu, amai eu canto de eixou Paiva de canso e somente de eixou Baila-lhes sobre nós que não tenho nada de saber Ai, não vai, não me perderai É andar nunca no ar, outro que o chão bater Ai,何 vai... Ou para a χ OAI tener amor no chão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém.